Ainda nem apresentei, já chegou, chegou Senhoras e senhores, jurados, público em geral Com vocês a terceira equipe da noite Um show de calor Simbora! Agora DJ! A gente vai cuidar ali! Simbora! E não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na batalha vamos adorcer Então quando a Santa Cruz A gente Não sabe o bem Fale o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer A noite lhe chamou Que eu vivi com você E não fica aqui E não fica aqui E não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Então canta Santa Cruz Não pode ser Eu amo você E aqui Vamos nos levar Antes de amor Que eu vivi com você Mais sem ti Que nada pra viver Mas nem o que falar Eu amo você E aqui Não vou adercer Na noite de novo Que eu vivi com você Mais sem ti E aqui Simona Patti Manu Patti Não aceita mamãe Adeus, aplausos! Equipe Atitude, né? Dando seu nome Veio com Atitude Obrigado Obrigado muito, amores Obrigado Na versão do Batitão agora, né? Lúcio Olha, então foi acordado Que já vai... A gente vai dar continuidade, né? Com o show da banda Canips agora, né? Ok E aí E aí E aí E aí